de notícias, já tô indo pra Chapecó, Felipe tá chegando e vai contar pra gente que teve apreensão de drogas em Xancherê. Quantidade grande, né, Felipe Croce? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que acompanham o Santa Catarina no ar. Isso mesmo, foram mais de 200 quilos de maconha apreendidos. Tudo começou com uma operação conjunta em pleno feriado, ontem, dia 7 de setembro, entre a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal em Xancherê. Xancherê, que é uma cidade cortada pela BR-282 e por isso essa operação com as duas forças de segurança pública, que avistaram um veículo suspeito circulando pelo bairro Nossa Senhora de Lourdes. Eles fizeram então uma abordagem, até mesmo porque quando o motorista desse carro viu a viatura, um homem de 26 anos, ele se demonstrou muito nervoso. E aí, quando fizeram a abordagem, descobriram o motivo desse nervosismo. Dentro do carro, 210 quilos de maconha que foram apreendidos, além também de uma arma, uma pistola 9 milímetros e seis munições intactas que foram encontradas aí com esse homem. O homem então foi preso, conduzido à delegacia de polícia de Xancherê para prestar esclarecimentos e agora deve responder por esse crime de porte ilegal de arma de fogo e também por tráfico de drogas. Márcia, contigo no estúdio. Uma operação da Polícia Civil acontecendo aí na região nesse momento, né? O que você pode antecipar para a gente? O que você sabe sobre essa operação? Isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui na frente da central de plantão policial, local para onde todas as pessoas que foram presas e também as drogas apreendidas e armas apreendidas devem vir ao fim dessa operação, que está sendo coordenada pela terceira delegacia de polícia aqui de Chapecó, delegado Adilson Bressan. Essa operação, ela visa combater o tráfico de drogas aqui na capital do oeste catarinense e está acontecendo na área oeste da cidade. Inclusive, tem uma foto de uma quantidade de maconha que já foi apreendida na manhã de hoje. A operação começou logo cedo, assim que o sol raiou, os policiais já estavam nas ruas. Lá na área oeste da cidade, no bairro Efap e no bairro Eldourado, são várias as viaturas e também o helicóptero Saerfront, o helicóptero da Polícia Civil, que estão atuando nessa operação. São pelo menos sete mandados que estão sendo cumpridos. O delegado não soube precisar para a gente quantos desses mandados são de busca e apreensão e de prisão. Mas é claro que a gente vai acompanhar tudo de perto. Se der tempo ainda, a gente traz mais detalhes aqui no SC Noir, se não ao longo da nossa programação jornalística aqui da NDTV. Márcia.